Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Frostpunk no nosso terceiro episódio e aparentemente está tudo bem, né? Eu estou aguardando aqui entrar um... eu ia pesquisar o que? Eu pesquisei... tá, lembrei, eu preciso agora disso aqui, ó, broca de parede, eu preciso aumentar a quantidade de madeira que eu estou recolhendo, tá? Então, ó, broca de parede, ela perfura as paredes da nossa cratera, revelando árvores que já formaram florestas antes do gelo as engolir, produz até 160 unidades de madeira por dia de trabalho regular, tá? Então, uma ótima aquisição aí para a nossa base, custa 20 de madeira e um núcleo de vapor, tá? Então a gente começa sempre com um núcleo de vapor, então está de boa, tá? O local de construir ela é nessa área aqui, ó, é aqui, ó, está vendo? Tem um ponto aqui e tem outro ponto aqui, ó, esses dois pontos eu posso construir broca de parede, tá? Porque daqui para frente a gente não vai mais coletar a madeira que tem no mapa, tá? Porque isso aqui é um recurso finito, então a melhor coisa que você faz é evitar recursos que são finitos no jogo, tá? Sempre vai atrás dos recursos que são tecnicamente aí infinitos. Vou puxar uma rua até aqui, ó, e já deixar ela meio que preparada aqui, deixa eu ver, é, vou deixar nessa reta aqui, ó. Deixar ela meio que preparada já aqui para eles chegarem lá depois. É, como vocês sabem bem, né, em todos os jogos que eu jogo de gerenciamento eu não gosto de ver ninguém parado, é, mas nesse jogo aqui tem certas situações que pessoas vão ficar sem trabalho, tá? Então eu não sei dizer exatamente quando isso vai acontecer agora, mas tem certas situações que o pessoal vai ficar sem trabalho, aumentou o descontentamento por alguma coisa, ó. Temos dois trabalhos extra, ah tá, a superlotou as instalações médicas. A temperatura está em menos 30, os meus batedores estão voltando com 4 núcleos de vapor, 244 de madeira, 85 de carvão e 99 de comida, tá? Tudo isso aí vai ser muito útil para a gente, inclusive as pessoas que estão chegando, tá? Só que lembra que a missão lá que eu deixei lá no episódio passado era para construir duas torres dessa daqui? Então eu preciso fazer a outra torre ainda, só que onde é que eu vou fazer essa outra torre? Eu vou fazer ela nessa reta aqui para o lado de carro. Acho que aqui tá bom. Por quê? Lembra que eu construí duas casas aqui, essas duas casas geram três casas atrás, e essas três casas geram quatro casas atrás, e essas quatro casas geram cinco casas atrás. Então, mesma coisa aqui, ó. Se aqui... Opa, desculpa, peraí. É um, dois, peraí, cadê as casas? Peraí, peraí, tenda... Aí, tá, aqui, duas casas. Se aqui são duas casas e geram três casas atrás, aqui são duas casas e geram três casas atrás também, né? Então eu vou marcar uma aqui. Acabou minha madeira. Tem que esperar o pessoal chegar, né? Não tem jeito. Eu tenho que baixar essa chance aqui dos londrinos levar o pessoal embora. E para baixar eu preciso continuar sancionando o Lens, referente ao propósito aqui, né? De ordem, né? Então a próxima lei que eu vou sancionar provavelmente vai ser as guaritas, que é um upgrade da Torre de Vigia, tá? Então ela fica exatamente no mesmo lugar da Torre de Vigia, só que ela é um upgrade, tá? Já, já vocês vão ver como é que funciona. Deixa eu acelerar aqui. Deixa eu só confirmar se tem mais alguma coisa para eu fazer. Acho que não. Acho que não. Tá, não acelerem se você tiver com tarefas pendentes, tá lá o automato lá recolhendo o carvão. Isso é... Mano, a arte desse jogo é muito bem feita. Vocês vão ver logo mais quando os autômatos forem trabalhar em construções, eles se adequam a determinada construção. Vocês vão ver, só. Muito legal. Deixa eu clicar aqui para ver o que que é. Intervenção oportuna. Senhor, uma criança escalou os geradores, corregou e caiu, mas felizmente foi segurada por um membro da vigilância de bairro que estava patrulhando por ali. Ele então levou a criança até sua mãe e deu uma bela bronca nos dois. Poderia ter acabado quebrando uma perna ou pior. Se não fossem os nossos vigias, comentou um vizinho. Somos sortudos por poder contar com eles. Fico feliz que tenha acabado bem. Ou seja, tá dando bom, né? Nossa guarda aí tá fazendo o trabalho dela, pelo menos por enquanto, né? Tá tudo certo. Eu vou... Peraí, eu fiz a pesquisa. Ah, tá. Acabou de terminar a pesquisa. Deixa eu ver qual vai ser a próxima que eu vou fazer. Eu não tenho uma estratégia definida. O que eu vou fazer do começo ao fim, tá? Conforme as necessidades vão aparecendo, eu vou meio que me adequando, tá? Eu vou ter mais uma queda de temperatura de menos 10. Tá vendo? Daqui a alguns dias. Mas eu sei que minha base aguenta menos 40 de boa. Então eu não preciso me preocupar muito com temperatura no momento. Eu posso focar em outras coisas, tá? Deixa eu cancelar aqui. Aí. Exploração e indústria. Ah, tá. Eu tinha que fazer mais batedores, né? Eu vou fazer quando chegar o pessoal novo. Que aí chega mais gente. E mais recursos. Não, comida e abrigo. Aqui não tem nada que me interessa, mano. Pelo menos por enquanto. É que se eu fizer esse aqui, melhoria do posto médico, eu vou aumentar em 10% o tratamento, tá? Então, em vez das pessoas ficarem curadas em 24 horas, né? Elas vão ficar curadas em 24 menos 2 horas e 40, né? Em 21 horas e alguma coisa. Em 21 horas e 20 minutos eles vão estar curados. Mas não sei se é interessante pra mim isso agora. Aqui não tem mais nada que me interessa aqui. Pelo menos por enquanto. A não ser a mineração de carvão, né? Pra gente ter um local fixo de retirada de carvão. Então, eu acho que eu vou aqui. Mineração de carvão. Pra gente já começar a focar já em remover carvão daqui, ó. Dessas reservas aqui de carvão. Tá, vamos acelerar agora até o pessoal chegar. Vamos lá. Deixa eu ver quanto falta. 4 horas, 3 horas. Tá marcado aqui, ó. 2 horas. Acabou o turno. Tempo livre agora. E vai chegar mais um povo aí. Quando eles chegarem eu dou uma pausa. Ok. Ó, o pessoal chegou. Com todo esse monte de cabeça aqui. Tá aí fora as cabeças. Ainda chegou 7 crianças, né? Junto. Então eu tenho que começar a me preocupar já com as crianças nas ruas enquanto os pais estão trabalhando, né? Eu preciso de mais uma escola. Escola não, abrigo, né? Preciso de mais um abrigo. Eu vou aceitar esses recursos aqui, ó. Vou dar uma pausa porque vocês perceberam que minha madeira aqui tá bem perto do limite? Então vamos começar a gastar essa madeira, tá? Não deixa os recursos encher. Posturei aqui a broca de parede. Certo? Fazer... Não, não tenho que fazer a pesquisa ainda. Tinha que chegar mais gente pra fazer o grupo de batedores. Isso. O segundo grupo de batedores. Vamos criar aqui, ó. O segundo grupo de batedores. Então agora eu tenho dois batedores esperando pra sair pra exploração. O que eu vou fazer? Eu vou explorar os que estão mais perto agora, no momento. Tá? Eu vou explorar aqui o local do acidente e vou explorar a caverna sombria. Tá? Agora eu tenho dois grupos de batedores. Vai dobrar a minha capacidade de exploração. Né? Sobrou um pouco de madeira ainda. Eu tô pesquisando a parte do carvão. Eu preciso fazer aqui a segunda linha aqui de casas, né? Pra já deixar no esquema já. Tá? Não tem problema você fazer mais casas do que você precisa. Uma, duas, três. Ó. A estação aqui de aquecimento pega ainda essa casa aqui, ó. Tá? Uma, duas, três, quatro. Eu tô gastando a madeira de propósito, tá? Pra não ficar acumulando muita madeira. E aí a minha outra torre de vigia. Essa vai até aqui. Então a outra vai no lugar dessa casa aqui, né? Desconstruir. Ordem. Torre de vigia aqui, ó. Certinho, ó. Tá vendo? Pega todas as casas ali e todas as casas aqui. Tá? E aí a gente faz mais casas atrás. Beleza? Então, aqui. Tá? Eu não preciso construir essas casas agora. Eu vou pegar de volta aqui a madeira. Só quero só deixar marcada ali a torre de vigia. Porque também é uma missão. Tá? Então eu não preciso dessas casas construídas agora. As que não começou a construir ainda, eu consigo recuperar os recursos todos de volta. As que já começou a construção, se eu não me engano, eu perco recursos. Se eu cancelar, eu não tenho certeza. Eu vou cancelar aqui agora pra ver. Tem que voltar 10 de madeira. Vamos ver. É. Enquanto tá construindo, volta todo o material ainda. Vamos colocar uma rua ali pra... Pra ligar. Já tá ligado na rua, beleza? Tem a rua de trás que eu passei ali, né? Em linha reta. E eu construí a torre de vigia no lugar errado. Era pra ela tá um quadrado pra cima. Pera aí. Mas eu acho que ali tá bom. Essa aqui pegou tudo isso. Só que deixou essas casas de fora. Não precisa ser todas as casas afetadas, tá? Essa aqui, o bom é que vai pegar as casas de dentro aqui. Mais esse pedaço aqui, né? Então tá beleza. Aqui tá bom. Tá bom, tá bom. Vou aceitar. Vou soltar a pausa. O pessoal tá indo buscar mais coisas. Aumentou o descontentamento de novo. Porque as instalações médicas tão super lotadas. Não tem muito sentido. Porque eu tenho duas instalações médicas. Uma tá com 50% de eficiência. Por quê? Um tá indo construir... Por que o cara tá indo construir o engenheiro? Ficou meio estranho isso aí. Aqui vai dar a dica do núcleo de vapor, né? Nós acabamos de usar nosso primeiro núcleo de vapor. Núcleo de vapor são componentes necessários em tecnologias avançadas. Nós não os fabricamos na cidade. Então vamos esperar que os nossos batedores encontrem em suas expedições. Ou seja, já encontrou, né? Eu tenho já quatro núcleos de vapor disponíveis ali. Então o que eu vou fazer? Vou construir mais um local pra remover madeira. Que a gente vai precisar de muita madeira depois. Vou construir mais uma siderúrgica. Aqui. E... Preciso de rua ali, né? Vou passar a rua aqui. Eu não sei se eu mantenho esse layout de rua aqui. Acho que eu vou manter aqui. Eu perco esse espacinho aqui na frente, mas... Não tem problema. Não vai dar pra passar aqui porque eu ainda tenho recursos aqui nesse lugar. Ok. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa rua aqui. E vou puxá-la um pouco mais pra trás. Vou puxá-la aqui. Tá vendo? Mesmo assim eu ainda pego um pouquinho mais pra trás ali do... Ok. Aqui o pessoal vai vir construir. Aqui vai vir construir também. Eu tô com 145 de madeira. Vou gastar que eu preciso fazer uma pesquisa. A próxima pesquisa que vai ser o próximo tire, né? Então o próximo tire aqui a pesquisa custa 75 de madeira e 25 de aço. É uma pesquisa relativamente cara pra essa minha situação atual. Mas eu tô bem adiantado. Então eu vou ir atrás dessa pesquisa aí. Ok. Vamos acelerar de novo. Olha lá. Construiu ali. Eu tenho que colocar os caras lá. E aí eu termino a missão. Comprometido você construiu e tripulou torres de vigia. Manter a ordem na cidade. A esperança sobe. Se eu tirar as pessoas que eu coloquei pra trabalhar dentro da torre de vigia, a esperança cai novamente. Então mantenha as torres de vigia tripuladas com gente dentro. Elas também tem calefatores. Se você tá então numa situação de muito frio, você pode aumentar a temperatura das torres com calefatores. Beleza? Aqui no momento aqui eu tô de boa. A temperatura tá amena na construção. Então tá tranquilo. Pode ser que fique doente, mas pode ser que não fique também. Então tá de boa. Eu tenho 12 pessoas disponíveis. Dessas 12, todas são trabalhadores braçais, né? Eu preciso de mais uma escola. Escola não. Abrigo. Né? Porque tem criança do lado de fora. E se eu colocar todas as crianças no abrigo, isso me dá um bônus. Cabe uma e depois cabe outra. Beleza. Cabe todas as escolas aqui, ó. Duas escolas aqui. Se eu quiser eu posso até fazer já as duas escolas. Não tem problema. Não tem custo de manutenção nem nada assim. Porque você vai gastar o material, né? E o pessoal tá com fome porque quer. Porque tem comida de sobra aí. Tem comida à vontade. Hum... Falar em comida? Vamos aproveitar e fazer... Deixa eu ver aqui na economia. Falta só mais um pouco de alimento pra eu suprir a minha demanda atual. Na minha... No próximo tier de pesquisa eu vou melhorar muito a minha forma como eu consigo coletar comida. Então o que eu vou fazer? Eu já vou fazer mais uma cabana. Como eu falei, eu gosto de ter bastante comida nesse jogo armazenada. Tá? Então eu vou fazer mais uma cabana aqui, né? O mais longe possível do gerador. Porque eles não precisam ser resfriados. E vou colocar uma rua aqui pra eles chegarem lá. Ok. Todo mundo trabalhando. Quer dizer, já já, né? Assim que terminar ali a construção. O pessoal vai lá construir. Aí eu ponho o restante das pessoas que tem disponíveis pra coletar material. Hum... Nossa, eles construíram primeiro essa broca aqui? Sério? Eu vou colocar as 10 pessoas que eu tenho disponível pra trabalhar aqui, ó. Nessa broca aqui. Temperatura... Menos 30. Quando chegar o frio eu ligo o calefator lá. Então tá de boa, tá? Cada calefator consome mais um de carvão. E cada torre de aquecimento consome... Ah... Três. Tá? Pelo menos por enquanto. Depois vai aumentando conforme a gente vai melhorando... Essas configurações aí. Beleza. Lembra que eu construí aqui? Isso aqui só tem mais 79 de madeira disponível aqui. Eu não preciso mais dessa construção. Então eu tiro eles daqui e ponho eles pra trabalhar aqui, ó. Onde é quase infinito aqui o meu estoque. Esses dois que sobraram, essas duas pessoas que sobraram, eu vou colocar aqui pra pegar mais aço. Deixa eu ver se eu espalho mais gente aqui. Deixa eu colocar aqui pra ver quem tem mais disponível aqui pra dar uma espalhada. Não tem. Agora é só esperar chegar mais gente pra trabalhar. Vamos aqui. E a minha próxima pesquisa é essa aqui, né? Máquina de desenhos. Melhoria. Beleza. Vai construir o outro abrigo. Quando eu construir o outro abrigo, a esperança vai subir, porque todas as crianças... Olha lá. A esperança subiu, ó. Toda criança tem um lugar e um abrigo, tá? Estamos mantendo bem a base aí. Tá de boa. E aqui ficou sem ninguém, né? Se tá sem ninguém, não serve mais pra nada, tá? Eu já tô pegando madeira de dois pontos estratégicos aqui do jogo, tá? Isso aqui gera muita madeira, então eu vou desconstruir isso aqui pra pegar os recursos de volta e esperar os batedores chegarem lá onde eles têm que chegar e terminar essa minha pesquisa que é muito importante pra eu continuar evoluindo, porque as outras coisas que eu tenho pra pesquisar não vale de nada no momento, ó. Tá vendo? Sobreviventes. Explorar. Cercado por feras. Então, aqui é um dos eventos aleatórios do jogo, tá? Existem alguns eventos aleatórios no jogo que eles podem ou não causar a morte de sobreviventes, tá? Esses eventos que a morte é aleatória, eles não afetam a conquista da Steam, a conquista, se eu não me engano, é alguma coisa de ferro, se eu não me engano, de você não deixar ninguém morrer durante um gameplay, tá? Se você morrer numa dessas missões aleatórias, você não vai perder essa conquista, vai rolar normal, tá? Então não tenha medo de fazer isso aqui e perder alguns sobreviventes. Ó, podemos ouvir gritos aterrorizantes vindos da caverna Morro Acima. Ao chegarmos perto, um bando de ursos se vira contra nós, bloqueando a entrada. Há pessoas presas do lado de dentro. E as feras as estão pegando por uma... Uma por uma para comerem, beleza? Locais cobertos, observatório. Se eu deixar os ursos em paz, os sobreviventes vão morrer. Se eu arriscar um ataque nos ursos, eu posso morrer, mas os sobreviventes vão voltar pra cidade. Eu sempre arrisco o ataque nos ursos. Ok, deu bom. Quando nossos batedores atacaram os ursos, as pessoas na caverna, 4 crianças, 18 engenheiros e 12 trabalhadores se juntaram a eles e juntos conseguiram afugentar os ursos. Então todos partiram em direção à nossa cidade. Já estão voltando automático. Já estão voltando pra cidade. Beleza? Aqui deu bom. Tá voltando mais uma mão de obra aí que eu tô precisando, né? Eu tô em déficit de mão de obra aqui na cidade. E vamos acelerar, já já vamos colocar outra lei pra funcionar e o nosso automato aqui tá sem trabalho. Então vamos pôr ele pra pegar esse outro carvão aqui. Não esquece que a gente não tá pegando mais carvão, tá? A não ser dessas pilhas aqui que o automato tá pegando. Próxima pesquisa. A parte de... Como eu falei, a parte de aquecimento eu não preciso me preocupar no momento, que a próxima temperatura é menos 40 e eu vou conseguir lidar com isso de boa. A parte de exploração, eu posso melhorar a situação dos meus batedores, tá? Com trenós mais leves. Isso vai aumentar em 50% a velocidade deles, tá? Eu posso fazer o depósito avançado, que eu faço postos avançados pra trazer material pra base. Eu posso fazer a fábrica, que na fábrica eu posso construir meus próprios autômatos, na parte de recursos aqui, eu libero a parte de otimização das construções que eu tenho agora, né? As principais que eu tenho que otimizar aqui, a princípio, é a siderúrgica de vapor, tá? Pra eu conseguir coletar o aço mais rapidamente e mais aço, né? E aqui nessa aba aqui, a melhoria do depósito de recursos é muito importante mais pra frente. Agora no momento nem tanto, mas depois mais pra frente vocês vão ver que ela é muito importante. Então eu preciso do depósito de recursos também depois, mais pra frente, não agora, tá? E aqui na comida, saúde e abrigo, nós temos liberado aqui táticas de caça. O que que é a tática de caça? Cabana de caçadores empregarão menos pessoas, menos cinco trabalhadores, tá? Isso vai fazer, é, liberar mão de obra, trazendo a mesma quantidade de recursos. Então, vamos pesquisar isso aqui. Tática de caça. Ih, solta a pauta. Vamos lá. Acelera. Vai, o outro batedor vai chegar lá, ó. Esperando. É, madeira e alimentos cruz. Há inúmeros suprimentos inestimáveis nos estroços de nossa expedição. Procurando entre as caixas espalhadas pela neve, encontramos os corpos. Eles estão amontoados em um único bloco congelado, como se estivessem buscando um pouco de calor antes de morrerem. Não podemos fazer nada por eles, nem mesmo enterrá-los. Pegar recursos, ó. 165 de madeira e 46 alimentos cruz, tá? Aqui não há refeição pronta. Alimentos cruz. Como eles não encontraram nada, vamos continuar avançando pra cá. Observatório. Ok. E o outro tá voltando com os sobreviventes. Daqui duas horas ele chega aqui na cidade. A madeira tá chegando no limite. Lembra que eu fiz a construção lá pra pegar carvão? A mina de carvão? É aqui, ó. Que ela fica. É o único lugar, tá? É ponto fixo. Então, já vou colocar as duas logo numa vez. Tá chegando um monte de cabeça aí pra trabalhar. Vai liberar mais umas cabeças pra trabalhar também aqui no... Por que você não tá ainda no carvão ali trabalhando? O automa tu. Tá assim, é que ele tá... O que ele tá fazendo? Atividade e indo trabalhar. Beleza. E aqui tá sem rua. Vamos pegar uma rua aqui. E aqui não posso passar porque atrás tá a mina, né? Vou conectar aqui. E conectar aqui. Pronto. Aí eu vou ter trabalho nas duas minas ali. Tá de boa. Tá muito de boa. Vamos acelerar até promulgar a próxima lei. Ok. Bem na hora que o pessoal acabou o tempo de trabalho. E vamos pro livro de leis. Tá? Lembra que eu tinha sancionado desse lado aqui aprendiz de engenheiros? Então, as crianças agora estão ajudando os engenheiros na pesquisa. Melhorou meu rate de pesquisa, né? Só que agora a próxima lei que eu vou promulgar é que do propósito... Eu quero as guaritas. Sancionar. As guaritas são as vigias melhoradas. Então, eu só venho aqui... Ó, chegou os batedores. Espera aí. Deixa eu dar uma pausa só aqui pra construir as guaritas. Parte da ordem aqui. Guarita. Tá vendo? Só clico em cima. É que acabou meu aço. Falar em aço, vamos já colocar essa galera que chegou pra trabalhar aí no aço aqui, ó. Pronto. Certo? E ficou 18 engenheiros disponíveis. Eu prefiro deixar os engenheiros fazendo o trabalho de médico ou pesquisa. Eu não curto muito ficar colocando os engenheiros pra fazer o trabalho braçal. Tá? Mas tem certas situações que você tem que colocar os engenheiros pra trabalhar, mano. Porque não tem o que fazer. Não tem mão de obra disponível o suficiente, tá? Então... Ó, se eu colocar aqui em cima da aba aqui de trabalho, ó. Tem 10 ali, 10 ali. Ali tem 9. Tem 15 lá. E vai liberar mais 10 em cada mina de carvão. Eu prefiro acelerar minhas pesquisas, tá? Com os engenheiros. Mas por enquanto eu não tenho o aço disponível ainda. Tá? Então não tenho muito o que fazer. É melhor deixar os engenheiros trabalharem um pouco também. Vamos acelerar aqui. Eu tenho bastante madeira, mas o meu aço tá meio escasso, né? Ó, táticas de caça foi pesquisado. Então sobrou gente, ó. Agora eu tenho 15 batedores livres. Viu como é? As coisas vão acontecendo e vai se amarrando. É, 15 batedores, ó. 15 trabalhadores livres fora os engenheiros. Então o que eu posso fazer? Eu posso colocar essa galera que liberou agora, depois da pesquisa, pra trabalhar pegando carvão. Tá? Então a próxima pesquisa que a gente vai fazer agora. Deixa eu ver. Eu vou fazer o trenós leve. Eu quero que os meus batedores sejam mais rápidos, mais eficientes. Vou começar aqui. E vamos colocar esses batedores aqui pra ir pegar aqui. Ah, tem um detalhe, tá? Quando você não conhece pra onde você tá indo, por exemplo, pra cá. Vai demorar um dia e três horas pra chegar lá. Tá? Porém, se eu for pra um lugar conhecido, por exemplo, aqui a Caverna da Sombra, vai demorar oito horas pra eu chegar lá. Se eu demorar oito horas pra chegar lá daqui até aqui, eu vou demorar menos tempo pra chegar aqui do que ir no direto. Então vai pulando os locais, tá? Não vai de uma vez pra um lugar desconhecido. Vem pra cá primeiro, pro local que já é conhecido. Vai demorar oito horas pra chegar. E do local conhecido você vai pro local desconhecido. Tenta ir pro local conhecido o mais próximo que você puder, pra depois andar pro local onde é desconhecido ainda, tá? Você vai economizar muito tempo de exploração fazendo isso, tá? O pessoal vai construir aqui. Tem que esperar terminar ali em cima. Ok. Vamos acelerar isso aqui. Estamos indo muito bem. Tá tudo tranquilo. Tá tudo de boa. Eu vou diminuir um pouquinho o tamanho dos episódios agora, mas eu vou acelerar um pouco a série, né? Então, tipo, as coisas vão acontecer de maneira mais rápida, mas eu vou diminuir um pouco o tamanho dos episódios. Os dois primeiros episódios foram mais pra mostrar o começo. O começo é muito minimalista. Você tem que ficar prestando atenção nos detalhes, né? O pessoal chama de nitpicking, né? De ir lá, do famoso min max, né? Ah, tem que colocar um trabalhador aqui pra fazer tal coisa, porque o outro engenheiro tem que ir pra lá, não sei o quê. Então, o começo desse jogo é muito disso. Quanto mais eficiente você for no começo desse jogo, mais fácil vai ser o seu late game, tá? Inclusive, eu tô com bastante comida sobrando aqui. Ok, vamos acelerar aqui, ó. Tá pronta a primeira estação aqui de carvão. Máximo. Então, como eu já tô pegando o carvão aqui... Eu vou deixar esse automato terminar isso aqui, ó. Porque senão esse carvão vai ficar me atrapalhando aqui depois. Deixa o automato terminar. Tá? Normalmente eu tiraria esse automato dali e vou colocar aqui o restante pra trabalhar na mina de carvão. Agora eu tenho bastante carvão. Agora eu tenho aço. Tô coletando, né? Bastante aço, coletando carvão, coletando madeira. Então, todos os recursos que eu preciso pra fazer a minha base funcionar estão ok. O que que é isso aqui? Tá. Ah, tá. Deixa eu tirar os trabalhadores daqui. E colocar aqui na cabana de caça. E passar os engenheiros pra cá. Beleza. Ok? Tem duas pessoas disponíveis. São dois engenheiros, tá? Já já a gente vai liberar esses engenheiros pra locais melhores de trabalho, né? Principalmente pra parte da pesquisa. Temos nosso primeiro ato de vandalismo aí, referente ao nosso governo atual, né? Tem um pessoal aí que são os chamados de lombrinos, né? Que é o pessoal que tá querendo voltar pra Londres, que eles ficam o tempo inteiro atrapalhando o nosso governo. Capitão, alguém manchou as paredes com previsões de ruína para a nossa cidade. Isso é perturbador. As pessoas já temem que tenhamos os mesmos destinos de Winterhouse, né? E mentes assustadas são influenciadas pelos menores prenúncios. Mande vigi... Mande vigi os vigias removê-lo, né? Remover a pichação. A esperança cair lá levemente. E ignorem isso. A esperança vai cair... Se não tá escrito levemente, é porque vai cair bastante, tá? Então, vamos mandar remover. Vai cair um pouco a esperança, mas... Nós estamos de boa, tá? Estamos dentro aí do previsto ali. Tá tudo ok. Todo mundo trabalhando, tem dois engenheiros disponíveis, mas eu não tenho aço pra fazer as construções que eu quero. O pessoal chegou aqui com o material... Ah, não! Chegou aqui no ponto aqui. Agora, lembra que demorou oito horas daqui pra cá? E agora nós vamos pra cá, ó. Vai demorar quinze horas daqui pra cá. Então, vamos pra lá. Vamos acelerar. Beleza. Peraí, eu tenho... Eu tenho vinte... Eu tenho vinte locais médicos pra tratamento. Por que que tem pessoas doentes e não tão sendo... Ah, não! Tá sendo tratado, sim. Aos poucos. E eu tenho dezenove pessoas morando na rua. Né? Tão dormindo no chão. Vamos fazer aqui nosso esqueminha aqui. Eu vou evitar de pôr ali. Por quê? Porque eu tenho já um local de aquecimento aqui, ó. Então, eu vou aproveitar esse local de aquecimento aqui. Essa casa aqui não era pra ter dado fora. Ah, tá! Quando eu construir a rua... Quer ver? Se eu construir a rua, a casa vai pegar o espaço inteiro ali, ó. Se eu construir a rua aqui assim, a casa pega o espaço inteiro ali. Ah lá, ó. Tá vendo? Ela se adequa ao tamanho. E fazer mais casas atrás, né? Já que tem... Se eu construir aqui nas pontas, tá vendo que a casa, ela tá um pouco descentralizada? Tá vendo? Ela não tá descentralizada, mas ela tá um pouquinho descentralizada. Tá vendo? Vamos evitar isso aqui. Vamos colocar ela retinho aqui com a rua. Tá pensando o quê, mano? Ok. E tendas. Agora sim, ela tá retinha, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco. Já vou deixar preparado já. E vou remover essa casa porque essa casa aqui não tá sendo pega pelo aquecimento. Tá vendo? Então eu vou remover essa casa. Ok. Beleza. O pessoal tá indo trabalhar, tá indo construir. Tudo certo. Tá tudo indo muito bem. Os batedores estão indo pra lá. Vamos esperar esses batedores baterem lá pra gente finalizar esse episódio. Vamos acelerar aqui. Voltou o turno de trabalho. Eu tenho já o aço que eu quero. Eu quero mais... Mais um pouquinho de aço só. Aí. Dez de aço que eu quero fazer mais centros de pesquisa aqui, ó. Tecnologia. Tá? Eu gosto muito de fazer a pesquisa rápido nesse jogo, tá? Não fique espantado, não. Eu vou construir aqui. E... Tá. Eu preciso tirar esse farol daqui porque senão ele vai me atrapalhar. A cozinha também eu tenho que tirar daqui. Mas depois eu tiro. Por enquanto... Eu acho que eu posso construir aqui atrás... É, eu acho que eu... Isso. Eu acho que eu posso construir mais uma fiada aqui atrás de pesquisa. Mais uma oficina aqui, ó. Deixa eu virar aqui a câmera. Eu acho que tá um pouco descentralizado. Tá vendo? Tá. Fica descentralizado. Fica fora. Se você não der a direção da construção, ela não vai automático, tá? Se você quiser alinhadinho, você tem que alinhar. Deixa eu ver se é isso que eu quero. É isso que eu quero. É isso que eu quero. Beleza. Vamos esperar os batedores chegarem lá. A comida tá de boa. Muitos recursos. Tá tudo muito bom. Tudo muito bem. Mais sobreviventes, ó. Explorar. Ao invés de astrônomos, nós encontramos com algumas de nossas pessoas perdidas. Eles explicam que vieram para cá buscando ajuda, mas encontraram todos mortos. Os astrônomos continuaram suas observações até morrerem de fome. O que havia de tão importante? Eles escreveram em seus diários a perda de luz solar não pode ser explicada somente pela poluição da atmosfera. Pelos vulcões do sul, o sol está se apagando. Então, você vê que na lore do jogo aí tem um negócio aí de armação mundial aí. De que estão culpando a poluição pelo frio e tudo mais. Mas, pelo visto, tem alguma coisa a mais aí por trás. Tá sempre escolta os sobreviventes, tá? Evita de mandar essa galera para a cidade sozinha porque tem tudo para dar ruim. Beleza? O pessoal está voltando para a cidade. Trenós foram desenvolvidos. Vamos colocar a próxima pesquisa. Agora os batedores são 50% mais rápido. Aba de recursos. Comida. Eu preciso de muito aço para poder construir aqui os caçadores voadores. Porque custa 40 de aço cada uma. Então, aqui para a gente é interessante a gente melhorar a nossa capacidade de pegar aço. Então, eu vou aqui para a aba de recursos aqui. Vou pesquisar a siderúrgica vapor, tá? Já eu quero ir direto para ela. Para a gente poder coletar aço aí o mais rápido possível. Não tenha medo de coletar aço, não. Vocês vão precisar de muito aço depois, mais para frente. Beleza? Então, a gente se vê no próximo episódio. Muito obrigado a todos. Valeu e... Falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino para ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo.